Daqui a pouco a gente vai começar os trots, antes de tocar música, rapidinho. É que eu vi agora, esse aqui me despertou uma curiosidade, esse aqui é o do anúncio da Variante. Que eu falei que tinha nojo da Variante. Ontem eu tenho a mulher dele. Alô. Alô, é por favor, Marcos. Ei. Marcos. Eu gostaria. Marcos, tudo bem, Marcos? É Francisco? Fala Francisco. Eu tenho nojo de Variante. É? É. Por que é esse nojo de Variante? Eu adoro Variante. Porque eu tenho uma Mercedes, querido, por causa dessa. Pois é, eu só vou contar uma. Sabia? É mesmo? A tua mãe adora Variante? Minha mãe não põe minha mãe no meio, hein, rapaz. Sabia? Não põe minha mãe no meio porque você é pobre e minha mãe tem dinheiro, viu? E daí? Eu quero que você se foda, selada puta. Não fala assim comigo. Olha, gente, vamos ligar pra Variante de novo. Vamos. Ela foi mal educada com a gente. Você não vai fazer média com o cara da Variante, né, Judite? Vou, meu bem, vou. Quero dar uma voltinha nela. Até da Variante. Sei não. Isso é como a senhora causa. Eu tô passada com essa bicha. É que a senhora é minha amiga. Espera um pouco. Alô. Ó, meu amigo, não precisa me xingar, não. Você tá com medo de mim? É que é? Você tá com medo de mim? Porque toda hora você desliga o telefone, você deve tá com medo de mim, né? Ah, tô. Morrendo de medo. Não, eu só falei que teu carro é uma porcaria, bicho. Com certeza. Variante é? Variante. Você acha que, olha, um dia, jamais eu coloco meu bumbum num banco de uma Variante. É? Eu, de jeito nenhum. Acho que eu nasci pra carros importados com ar-condicionado. Meus parabéns, né, o que você pode dizer. Entendeu? Agora você vem me numa Variante. Você não tem vergonha? Não, eu não, por quê? Poxa. Devo alguma coisa? Devo nada? Eu sei que você não me deve nada. Não. Mas você é homem, você... Não tem nada. Ó, bicho, você tinha que crescer na sua vida, né? É? Entendeu? Não vender uma Variante. Estamos tentando, né, cara? Estamos tentando, mas tá difícil, essa coisa não tá fácil não, né? Não tá fácil, né? Não tá fácil, não. Puxa, só tá fácil pra mim, graças a Deus. Eu só ando... Olha, eu tenho uma BMW. Meu parabéns. 325, uma barata, né? É, meu parabéns. Minha Mercedes é legal, é uma SA600 blindada. É? É uma bela de uma Mercedes. É uma que se você entrar, você vai pensar que tá no Titanic. É mesmo? É, eu sei que tá numa Variante. Você entra na minha Mercedes, você vai falar que você tá num avião, num Boeing. Certo, meus parabéns. Eu também tenho... Tenho uma casa enorme em Ubatuba. Meus parabéns. Entendeu? Tenho também... Moro em apartamento que é quadriplex, são quatro andares, os últimos quatro andares é meu apartamento. Entendeu? Meu parabéns. Eu moro na casinha de Tauba, aqui na favela. Puxa vida, como a gente é diferente. A gente é... Nós dois somos filhos de Deus e a gente é tão diferente, né? Pois é, você vê que foi, né, pai? Puxa, por que isso, hein? Pois é, né? Porque a vida não é fácil, né? Será que na próxima vida você vai tá melhor e eu vou tá numa pior? Não, não quero não. Será que... Estou muito bem assim que eu tô. Não, não. Na próxima encarnação, será que você vai tá melhor e eu pior? Ah, não sei, rapaz. É que ele pode dizer o homem lá em cima, né? É, o homem lá em cima. Se eu tiver pior, eu posso pedir dinheiro pra você? Você me ajuda? Hã? Na próxima encarnação, se você for mais rico que eu, eu posso pedir dinheiro pra você? Você me ajuda? Ah, com certeza. Ah, isso é bom, viu? Com certeza. Pode tá na certeza disso. Puxa, isso é bom, por que nessa encarnação eu não tô a fim de te ajudar. Tá, viu? É? É. Tá bom demais, ué. Ah, desculpa. Não sei nada pra você. Não, não. Você tá... Você não tá pedindo diretamente, mas indiretamente você tá pedindo. Eu? Lógico. Você tá louco da cabeça. Você tá falando assim, ó. Toma o meu carro e me dá o dinheiro. Fica com o meu carro. É lógico. Não, você tá enganado. Você não vai... Olha, eu não sei. Você tá muito enganado. Tô, eu sou feliz assim que eu sou. Tô. Você é feliz assim? Tô, graças a Deus. Aí, como você consegue? Hã? Como você consegue? Conseguindo, ué. Nossa, eu tenho um apartamento em Mônaco. Você já ouviu falar em Mônaco? Já. Quando eu falo Mônaco, o que que é Mônaco pra você? Mônaco? Você não vai falar que eu... É uma cidade grande lá em Paris, né? Eu acho que eu sei, né? Paris! É? Gente, Paris! É? Oh, my God! Oui, oui! Meu, me diga uma coisa. O que que tu quer? Meu, vai dizer lá o que que tu quer. Em Paris! Meu, fala lá o que que tu quer pra deixar o fato. Meu, você acabou de falar que Mônaco é em Paris. Eu não sei, eu não sei. Que país? Que país é um país. Ai, ó. Ô. Fala lá o que que tu quer. Desculpa, você tá com medo de mim? Eu tô cagando. Tô aqui, ó. Tô cagando, medo de ser. Onde fica Mônaco? Fica lá na puta que pariu. Meu, fala que você quer lá o que eu não sei. Você pode me encher o saco. Eu posso te ligar de madrugada? Ih, rapaz, tô dormindo, cara. Ah, mas eu te acordo. Tô dormindo com a minha esposa do meu lado gostoso. Ela é gostosa? Ah, mas aí que tem que saber que sou eu, né? Eu não sei se você gosta de pica, né? Eu? É. Mais ou menos. Ah, rapazinha. Essa vozinha tua, eu não me engano, né? Mais ou menos. Mas assim, não pode ser qualquer uma, não. Tem que ser de outra pessoa rica. É? Ah, então... Ih, então mesmo serve você, não. Não, não é pobre. Pobre, mas é gostosa. Você é pobre? Graças a Deus. Ai, credo. Pode ser aquela de uma vez, pode ser o saco, rapaz. Quanto que você ganha por mês? Eu? É. Ih, rapaz. Tô fudido, cara. Desempregado. Tô ganhando nada, cara. Quer uma ajuda? Não, obrigado. Não quer mesmo? Não. Eu posso te ajudar. Não, muito obrigado. Eu sou muito rico. Parabéns que você é rico. Sabe como eu vou te ajudar? Eu tô pensando em fazer o seguinte. Sim. Eu dou um carro pra você. Ah, muito obrigado. Não quer não? Um carrinho de ferro, pequenininho de criança. Ô, bichinha louca Fala o que você quer logo pra ver, bichinha louca Meu Foi bom nós estar conversando assim, sabe por quê? Porque é teu bina Mentira É teu bina, tá? Não, mas eu tô... Fica sossegado, fica sossegado O número tá gravado aqui Mas eu tava brincando, desculpa Tá, o número tá gravado, amanhã você vai ter uma surpresa Não, desculpa, eu tava brincando, senhor Tá, amanhã você vai ter uma surpresa, o teu bina tá gravado aqui Não, eu não ligo mais, senhor Eu tava brincando, desculpa Tá, amanhã você tem uma resposta, tá bom? Vai ter uma surpresinha enorme, tá bom, camaradinha? Deixa eu, tá a boneca Tá com medo de mim? Nem um pouco Então me diz uma coisa, onde que fica o Mônaco? Fica na pó do seu cu Olha, vou te falar uma coisa, viu? Assim não dá Não dá, né? Complicado Tchau, tchau Tchau, tchau